A CIDADE NO BRASIL 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 O que, o que, o que? O que, o que, o que, o que, o que? Amém. 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 e aí e aí e aí Amém. 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 o que você érão Se a gente, fale a gente, fale, 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 ache, fale Tine me vo, no, 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 no Parle, parle, parle Parle, parle Parle Aleluia Parle Fale, amém Fale, jesu confiante 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 Jezia, o que é etep éboué. É né, bagai, que tão, entier. O mais, nem nó, fechier. Cemil, me o yo, te júl, E o a, také, éboué, tou. Jéssico dame sautoe', te... 5h8, e mais deixa-te te tradicionar! Jesus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele está tudo bem, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos começar, vamos começar. Jesus, meu Deus, promete tudo, para me julgar a fé. Eu estou perto, meu Deus, para o tempo, meu Deus. Meu papo, peça que a privado. Meu papo, peça que a privado. Dê-lê! 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 Amém. 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 o sessão o sessão Refixi mou é ganha Moui é gasto Moui é batonné Moui é batonné Moui é batonné Não vende tudo como isso Vende tudo como isso Vende tudo como isso Moui é batonja Moui é batonja Ou seja Moui é batonja Oquec Serviço Moui é batonja não sei mas vai bem não sei se eu não fiz em porto ou sei se eu não fiz moelha da viva a viva do sovê-me lê leve-me, leve-me da viva a viva do sovê-me lê Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL